Fala galera, aqui me fala com os amigos, vamos fazer um vídeo rapidinho Hoje estou aqui com o Nebulis Uma coisa que eu nunca trouxe, eu comecei a trazer depois que eu comecei a jogar com o Ronildo, meu amigo aí Lá da escola Vou mandar um salve aí pra ele, salve aí Ronildo Vou mandar um salve aí também pro... Ih, esse é o nome do canal dele, mas é... M.M. Brito Eu acho Mas o nome dele é Matheus, o canal dele tá na descrição Queria mandar um salve pro Royal Armo Isso, ó, então vamos lá, né Eu vou colocar aqui uma... Uma... Uma de plasma aqui que eu comprei, meu amigo não tava vendo ela Olha aqui que legal, se mexe, mano Esse jogo aqui é bem legal Vamos jogar aqui, né Olha... Olha como é que eu jogo pra caraca Vou ficar grande e rápido aqui, ó O Gabriel vai me matar O Gabriel é doido Vou fugir do Gabriel Olha como é que eu sou bom, ó Olha como é que eu sou bom, só que não Olha como é que eu sou bom, só que não Tá muito alto aqui o volume, né Eu vou abaixar um pouco Aí o volume vai ficar melhor Aí vocês vão ouvir melhor também Uou Se liga, você não é foda aqui, nem Bubança Olha aqui, ó, tô viajando Eu vou ensinar pra vocês aqui também o bug do gelo Só que não Caso é que eu tô sem gelo aqui O Ronaldo que me ensinou o bug do gelo Eu não sei o que ele aprendeu, não Mas o bug, cara É muito da hora Eita, sei dividido demais Preciso juntar, preciso se juntar Luca, não vai se juntar, não Só queria pegar aquele cara ali mesmo Se liga, você tomou Você não é foda aqui, nem Bubança Caraca Vamos que entrar na cabeça, mano Eu vou aqui, né Olha aqui como é que eu fico grande Rápido Puxa vida, hein Vou pegar o gelo Vou aproveitar e ensinar pra vocês o bug do gelo Ai Eu vou sair daqui Eu não jogo muito bem esse jogo não Então já pode se acostumar Olha, galera Pra você fazer o bug do gelo Vocês vão só fazer isso Só Não Pô, nem deu pra explicar o bug do gelo Aquele cara lá, mandadão Foi lá e pulou em cima de mim Eu acho que agora vai dar pra ensinar o bug do gelo Pelo menos Eu não gosto desse choque aqui, não Teleportei ele pra outra dimensão Ai, socorro O cara veio me matar, mano Olha, ele não dá o de Mateus aqui Ai, será que eu matei o Romão? É meu amigo Nunca te vi Ah, o cara me matou, mano Filha da mãe, né Não, ele é do mal Eu tô tentando ficar aqui bem grande, né Eu tô levantando porque aquele cara me mate Uou, fofou Foi tentar pular em mim e se ferrou Se liga, você toma Uou, Carlos ali, grande Bem grande mesmo Uou, uou, uou What? O meu tamanho tá tão imenso Vasco vai até morrer Tão bem que o meu tamanho tá Eu vou tacar um negocinho do velho nele Só pra sacanar mesmo Olha, agora eu vou matar ele Quem mandou ele me matar naquela hora, né não? Toma, tô em primeiro lugar Falei pra vocês, galera Eu jogo bem mesmo Só que não muito Olha, olha lá Eu tô em primeiro, doido Então, galera, o objetivo Era só ficar em primeiro lugar mesmo Se você gostou, curte e inscreva no canal Que é nóis Até a próxima, fui!